Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje vamos ver as novidades do lançamento do novo sistema operacional da Apple, o Apple MacOS 10.15 Catalina, e ainda sobre o meu curso do básico até o intermediário do Apple MacOS. O curso foi feito no MacOS Catalina e vai te deixar expert no novo sistema da Apple. Acompanhe. Acabou de sair do forno o novo sistema da Apple, o MacOS 10.15 Catalina, e dentre as principais funcionalidades e ferramentas estão o novo gerenciamento do iOS, onde o iPhone e outros dispositivos portátil, como o iPad e iPod, eram gerenciados a partir do iTunes. Já agora são gerenciados através do Finder, o que faz mais sentido, e o iTunes se dividiu em 4, onde o Apple Music tratará das músicas e compras de músicas. O Apple TV ficará com programas de TV, filmes e séries. O Apple Podcasts com podcasts e o Apple Books com audiolivros. O Apple Catalyst é outra grande novidade que vai permitir rodar aplicativos do iOS dentro do Mac no computador. Assim, jogos e demais programas de entretenimento e produtividade poderá ser executados nos laptops e desktops da maçã, sem complicações, deixando as atividades que requerem continuidade mais fáceis e produtivas. Houve ainda a reformulação do Lembrete e Fotos. Os dois agora têm uma cara nova e mais intuitiva, que vai deixar as atividades do dia a dia ainda mais organizadas para quem usa esses apps diariamente. O app Tempo de Uso, para quem já usa iOS, vai perceber que o Catalina também oferece o contador de uso do computador, assim como nos dispositivos móveis, e isso vai ajudar no controle de uso do computador pessoal e até mesmo no controle dos pais. É possível também expandir a tela com o iPad e ainda usar a Apple Pencil, trazendo uma experiência nova e bem moderna, para aplicativos de produção visual, por exemplo. Recursos de acessibilidade. Os novos recursos ajudarão pessoas com algum tipo de limitação, dentre eles o zoom e o poderoso uso por comandos de voz. Se você se interessou e quer fazer a atualização do seu computador, deixarei abaixo na descrição o link para você conferir se seu Mac receberá nova atualização de acordo com a lista oficial da Apple de computadores compatíveis. Sobre o meu curso, o curso básico ao intermediário com o MacOS Catalina já está disponível e pode ser acessado através da plataforma Udemy. Para acessá-lo, basta clicar no primeiro link na descrição. O curso é indicado para recém-chegados à plataforma Mac e também para você que já utiliza e quer aperfeiçoar seus conhecimentos, descobrir truques e funcionalidades do sistema. Ao final, você receberá um certificado de conclusão, que estará apto a fazer atividades básicas do dia a dia e atividades com maior nível de complexidade, como backups e rasteio de dispositivos e configurações mais específicas, tudo apresentado na prática dentro do MacOS Catalina. Caso queira conhecer, você poderá ter aulas de demonstração gratuitas também através do link do curso logo abaixo na descrição. Para você que está indo através desse link, o descontão é garantido. Então aproveita a oportunidade que o curso está demais. Então é isso, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos essa oportunidade incrível de ficar expert no mundo Mac.